Amigos, do Portal JC 24 Horas, nós estamos na central de flagrantes com um rapaz que foi vítima da tentativa de assalto que resultou no assaltante ferido. É o Francisco Nunes. Francisco, como foi? Ele não vai mostrar o rosto e a gente dá mal que tem razão pra ele em relação a isso, porque a gente sabe como é que essa turma que age depois, né? Francisco, como foi que tudo aconteceu? Francisco, bem amigo, eu estava passando ali próximo ao estacionamento ali do Quaresma, no centro, quando fui surpreendido por um bandido fortemente armado, que já veio com a arma e punha apontando nos meus peitos, mandando eu descer da minha moto e quando eu desci, com muito cuidado, pra ele não efetuar o disparo, aí ele já foi mandando eu tirar o capacete e sair correndo e não olhar pra trás pra ele não atirar. Aí, quando eu passo a moto pra ele, que ele pega a moto pra se evadir do local, aí um rapaz deu, né? Falou, desce, desce, perdeu, desce da moto. Aí ele não desceu, né? Jogou a moto e saiu correndo atirando, né? Pra trás, né? Atirando pra trás. E o rapaz tirou o seu corpo? Atirando na gente, né? Atirando na nossa direção. Aí o rapaz revidou, né? Revidou com um disparo e que acabou ferindo ele. Aí ele foi caindo aos poucos, né? Tentando se evadir, tentou pegar outra moto, né? Mas não conseguiu, já tava sem força. E foi isso que aconteceu. Graças a Deus, seu... Graças a Deus, né? Eu tô aqui contando a história pra vocês. Graças a Deus. E foi o rapaz também, que foi um herói, né? Muito bem, tá certo. Ferido mesmo, só o ladanete que procurou. Com certeza, com certeza. Tem vivido nessa vida e tá caçando, né? É verdade, é complicado, né? Mais cedo ou mais tarde cai, né? A casa cai. Ok, então. Pois tá. Boa sorte aí, meu amigo. Obrigado. Pois é, então, deu pra entender, né? O sujeito que foi pra o hospital, nas primeiras mãos da Guaracopo, foi tentar tomar a moto desse cidadão, do Francisco. Uma terceira pessoa, em defesa do Francisco, mandou o cara assaltar a moto, ele reagiu atirando. Resultado, baleado e agora no hospital tiveram noites. Central de flagrantes, IJC, 24 horas com você.